A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu toquei, passei por nós, passei por eles e passou de novo, entendeu? O que é isso? 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 Falta muito? Falta Tá cheio de Tá cheio de roda hein cara A mulher tá falando aí que eu não entendo nada Aí a azul, ó, azul tá na Henrique, aí passa bem pertinho É, até o rapaz lá do canal lá é Fábio, acho que é Fábio Gomes, Fábio Gomes Ele parou aí, tirou foto aí, acho que foi dessa aqui ó Ele colocou no vídeo lá no canal lá Ele tirou aí, aí dá pra parar aí e tirar foto aí Aquela outra lá atrás não É bem na vida da estrada É essa aí ó, dá pra tirar foto aí ó Aí vou parar Henrique Aí tu tira foto lá ó Aí ó, foi aí onde ele tirou foto aí ó Ele parou o carro dele aí, foi lá no mato lá, tirou lá Aqui ó, tem outra do lado de cá Lambada, 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 quarenta quilômetros Quarenta horas por hora Mas o cara coloca a lambada aqui Eu vinha tão bem Segura o freio, segura o freio Eita curvinha Olha só Ó, tem mais ali ó Aqui é cheio de energia eólica Será que tá gravando óleo Henrique? Vamos embora Agora Aí é só pra onde ela Aí é só pra onde ela Vem como é que os caras conseguiram colocar elas lá em cima né Porque As carreta que traz isso aí é bem grande Ó, sai do meio Olha que tá presto aí Tem que ver o freio, né 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 E aí Liga pra mim